Olá a todo mundo que acompanha o canal Eu do Junior Rodas do Deserto Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem vindo! Saiba que aqui a gente tem mais de 200 vídeos para você que está procurando cuidar melhor da sua Rosa do Deserto Para você que pretende ter uma Rosa do Deserto Para você que quer uma Rosa do Deserto mais saudável, mais florida e mais bonita Seja muito bem vindo ao canal Eu do Junior Rodas do Deserto A gente está aqui pessoal para fazer um vídeo resposta, na verdade Dessa série, que é a série Você Pergunta Você vai mandar um vídeo para mim com a sua dúvida E aí eu faço aqui a resposta, faço a edição e coloco o vídeo aqui no Youtube Para você e para todos os outros poderem sanar a sua dúvida, para você tirar a sua dúvida Tá bom? Então, hoje nós vamos responder a pergunta da Lourdes, do Diamante do Norte, no Paraná Então ela perguntou sobre as estacas, sobre as mudas que chegam de viagem Vamos lá para a pergunta dela Boa noite Eu me chamo Lourdes Celestino Eu moro em Diamante do Norte, no Paraná Leudo, eu queria saber O que acontece que eu pranto as estacas Elas não vai para frente Elas ficam até 2, 3 meses viva Mas quando eu vou arrancar Elas não tem raiz Então eu não sei o que está acontecendo Eu fico triste porque eu faço tudo certinho Eu já vi os vídeos E vou fazendo certinho e não dá certo E também estou comprando umas mudas Elas chegam aqui, murcham E eu ponho na água, na vitamina Elas renovam Aí eu pranto Eu cuido bem Põe no sol, põe na sombra Faço tudo Elas nunca vingam todas Umas morrem E eu estou perdendo bastante Estou até desanimada A gente já não tem Pouco que tem morre E eu pranto pranta Com tensão de venda Essas coisas Porque eu gosto de pranta Dentro de crianças Que eu gosto de pranta Sou aposentada Meu divertimento é as pranta Então eu queria que você me dê Essa orientação O que que eu faço Me ajuda Vamos Muito obrigado Tá Deus abençoe Então Lourdes É Quando você Vai plantar uma estaca Nós devemos plantar a estaca Sempre num terreno mais arenoso possível Com bastante areia Né? Areia grossa mesmo Aquela areia de construção Porque aí Já Experiências comprovam Que na areia A estaca enraiza melhor Tá bom? Você pode estar também colocando A sua estaca de molho Em algumas soluções Como forte enraizador Como Megafol Como Se você não tem acesso A esses produtos Industrializados Você pode fazer um suco de babosa Certo? Colocar suas estacas de molho Durante 24 horas E depois plantar Na areia Tá bom? Que vai dar certo Ela vai enraizar sim Quanto as mudas que chegam de viagem Você também pode estar usando Esses mesmos produtos Eu vou colocar a foto aqui Vocês podem pesquisar na internet Tá bom? E ver se vocês conseguem comprar aí pela internet Ou em alguma casa agrícola Tá certo? Um deles é o Megafol O outro é o forte enraizador Né? O outro é a vitamina B1 Que é bem conhecida, né? Você vai bater um comprimido em um litro de água E vai colocar a sua planta de molho E o outro é o suco de babosa Você vai fazer o suco de babosa Vai colocar a sua muda Recém chegada de viagem De molho também Certo? Durante 2 horas lá de molho No suco da babosa Pra depois você replanta Quando você replanta Você replanta num substrato úmido Certo? Um substrato bom Bem drenante E você vai deixar a sua planta na sombra Durante uns 4 ou 5 dias Depois é que ela vai pro sol Tá bom? Dessa forma você vai conseguir sim Salvar as suas mudas Que chegam de viagem Certo? Pessoal Agora vamos para a pergunta da Cleide Mara De Buritiana do Maranhão Bom dia Sou a Cleide Mara De Buritiana do Maranhão Leandro Eu gostaria de saber Quanto tempo passa da polinização Até te poder extrair a vagem Até a vagem ficar no ponto da colheita E como a gente pode conservar as sementes Como a gente pode nos guardar Bom dia a todos Então Cleide Mara Sobre a questão da vagem Desde a polinização Até a vagem se abrir Demora um pouquinho É entre 2 e 4 meses Tá bom? Entre 2 e 4 meses A vagem vai se rachar E você vai colher as sementes Quando é que a vagem está pronta para colher? Quando ela se racha sozinha Só que Você tem que prestar atenção Porque se ela se rachar e se abrir As sementes vão voar Você pode estar colocando um saquinho de filó Que é aqueles saquinhos furadinhos né Ou amarrando com um arame a sua vagem Para que ela se rache mas não se abra Tá bom? E a outra pergunta foi sobre a questão das sementes Como é que guarda as sementes Tá? Eu vou pegar aqui o potinho Que eu tenho aqui na geladeira Para vocês verem Prontinho Até botei um recado aqui ó Sementes de RD Não mexer Não mexer Pra que ninguém mexa Porque tá lá na geladeira Primeiro Pega a semente Enrola num Num Papel alumínio né Ó Tem ó Dois tipos de sementes aqui Que eu colhei E tô guardando Aí coloca num potinho assim Né Esse aqui é de BCAA Mas pode ser um potinho de vitamina Um potinho qualquer Pode ser um potinho tapaué aí Qualquer certo? Você Fecha bem E coloca na porta da geladeira Desta forma As suas sementes podem ser guardadas até um ano Lógico que A partir dos três meses As sementes começam a perder a taxa de germinação Tá bom? Quanto mais frescas Né Colhidas Recém colhidas Melhor para plantar Tá bom pessoal? Quando as sementes são muito velhas A taxa de germinação é menor Tá certo? Então é isso Espero ter Contribuído aí Ajudado vocês Com essas dúvidas E todo mundo que tá assistindo aqui o canal Tá bom? É Quero agradecer primeiramente a Deus E segundo a vocês Que vem fazendo o canal crescer Cada vez mais Né É Divulgando Compartilhando Colocando nos grupos do WhatsApp Em falar em grupos de WhatsApp Os meus três grupos de WhatsApp Estão aqui na descrição Certo? O meu Instagram também tá aqui na descrição do vídeo Você desce aí o vídeo Tem lá Tem o Facebook O grupo do Facebook Tem o grupo do Instagram O grupo do Instagram não Tem o meu Instagram E tem os três grupos de WhatsApp Que você pode participar somente clicando Você já entra automaticamente Tá bom? E é isso Um grande abraço Fiquem todos com Deus Na Santa Paz Valeu Tchau